A gente gosta de brincar de circo Uma grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a boca com a bola no nariz O elefante rodando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração A gente gosta de brincar de circo Dar tambalhotas, fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a boca com a bola no nariz Um elefante rodando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração Respeita o meu público Respeita o meu público Sua majestade, o meu baixinho O chul da chucha orgulhosamente Apresenta Vem a boca com a bola no nariz O elefante rodando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração Quando brinco bate forte o meu coração Vem a boca com a bola no nariz O elefante rodando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração Tchau.